Tá começando a peneira da Supercopa Desimpedidos 2023, amigão, e esse ano vamos selecionar dois participantes para jogar com a gente esse campeonato espetacular. Antes de qualquer coisa, eu quero já agradecer a Nike, que esse ano fez com exclusividade uniformes maravilhosos para a gente disputar esse campeonato. Fica ligado, amigão, porque a edição é limitada, então em nike.com e no Telegram do Desimpedidos você pode adquirir a sua, e olha aí como ficou espetacular, mano. Fica ligado, amigão, e olha aí. Fica ligado, amigão, e olha aí. E pra nossa brincadeira começar, rapaziada, vamos usar duas dinâmicas que foram consagradas no Desimpedidos, o desafio do travessão e o tapa diferente no ângulo, amigão. Então eu vou apresentar pra vocês agora os participantes. Do meu lado direito, os 10 inscritos que mandaram vídeos pra nossa equipe de inteligência foram selecionados. Aliás, obrigado a todos que mandaram vídeo. Foram muitos vídeos de inscritos e estão os 10 aqui. Do lado esquerdo, eu tenho o pessoal da teia, que são os influenciadores que já são agenciados pela NWB e estão aqui, figurinhas carimbadas e conhecidas. Vou apresentar pra vocês agora cada um deles. Vamos lá. Quero saber o nome e o Instagram. Matheus Krauch, esse é o Instagram. Kelmi, o Instagram é kelmi.km. Meu nome é João Sank, do Instagram, João Sank. Sou o João Marcelo, meu Instagram é jm.nogueira. Sou o Caio Gaeta, sou o Caio. Sou Gaeta, perdão. E o Instagram, oi Gaeta. Meu Instagram é arroba showgador, meu apelido é show. Com x-o-o. Showgador? Show de bola. Jão Brou. Jão Brou, velho. É, arroba Jão Brou com dois W no final. Matheus Coutinho, Instagram Matheus Coutinho com três O. Meu nome é Saulo Bono, arroba Saulo Bono com dois Ns. Saulo Bono com dois Ns. Tem que feitar, né? Sou o Fael do Futeleira, Instagram, o Rafa com dois F. Time carismático dos inscritos. Vamos pro outro lado agora. Eu quero o nome e Instagram de cada um de vocês. Matheus. Gui Carvalho, arroba Futebox. Renan, arroba Canal Rivalidade FC. Eu sou o Jefferson, arroba Gandula Oficial. Pode me chamar aí de pé de Gandulaça. Sou o Victor, arroba Futebox. Baba Marcos, fala aí. Baba Marcos, Zorrinho Oficial, Perro do Nordeste. Ah, doutor. E aí, Danilo? Lucas Faraldo, arroba Lucas Anderani Faraldo. Vai, Corinthians. Eu sou o Chico, imitador do arroba Chico Imitador. BH é nóis. É uma verdadeira. Mais uma imitaçãozinha. Ai, Chaves, soque-se. Não, isso não. Não, essa não, né? Essa não, pega a mão. Oi, pra você, ligado na peneira dos impedidos. Eu sou o Gui Amparo. Será que eu vou passar de fase? Hoje não? Ou hoje sim? Provavelmente, hoje não. Ítaro Produções. Ítaro Produções. Viador do Juninho, futuro camisa 10 da seleção. Laura, arroba Canal Futebol Todo-Nino. Mano, apresentados então os participantes. Vamos começar a nossa dinâmica. E eu vou começar primeiro com o travessãozinho. Três bolas pra cada um. E eu começo com os inscritos. Vamos começar então com o Matheus Crouch, moleque. Três bolas pra você. Eu quero travessão. Você é o rei do tutorial, não é? É isso aí. Então mostra como é que se faz. Você é louco, hein, mano? Torce pro moleque, hein? Preparou, Crouch? Beijou a bola, hein, moleque? Você é louco, mano? Isso aqui é tudo, não pode esquecer. Vamos pro próximo, que é o Kelmy. Sertiu o Kelmy. Ei, garoto, vamos! Você é louco de pau, velho. Caralho, dá mó? Uh, tá bom. João sangue que vai lá, moleque. Vai dar bala. Já apertaram um um, hein, mano? Não, agora a gente vai acertar os três. Vai. Vem! Vamos, garoto! Uh, um, um, um. Mano, tá ficando emocionante o bagulho, velho. Boa, João. Bora, moleque. Mano do céu, velho. Uh, um pouquinho mais. Vamos, 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 vamos. Uh. Você é louco, moleque. Uh. Bem! 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 Ui, mano! João, Bruno! João, Bruno! Ui, passou demais! Passou demais! Vamos, João! Meu Deus, Felipe! É, essa é a reação! Eu acredito! Vai bater de parada, direita na bola! Bateu pra fora! Capricha, Coutinho! Ui, mano! Vamos, Coutinho! Uuuu! Ai, que pecado, velho! Pecado, mano! É agora, vai! Uuuu! Ai, vai, tá bom! Quantos faltam? Quantos faltam? Dos dez participantes, cinco já acertaram uma. Então, o Saulo e o próximo tenham a chance de empatar. Se não, já tem os cinco classificados. Vamos, irmão! Vamos, irmão! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Uuuu! É travessão! Uuuu! Ai, caralho, mano! Me peguei torcendo pro Saulo, hein? Valor, Saulo! Uuuu! 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 Que pecado, velho! Uuuu! Uuuu! Puta, mano! Uuuu! Uuuu! Caralho! Já tem os caras, velho! Já temos os cinco classificados dos inscritos. Fizeram um só, então vocês cinco passaram pra próxima fase. Vamos assistir agora o pessoal da Teia, que vai chutar também. Valeu, parabéns, rapaziada! E vamos começar com ele, mano! Beleza, moleque! Vamo lá! Uuuu! Uuuui, mano! Foi bem! Uuuu! Uuuu, mano! Uuuu! Uuuu! Então ele tirou a força, velho! Uuuu! Uuuu! Uuuu, mano! Bateu bem, velho! Uuuu! Uuuu! Lá vai o boné, de boné pra trás, perna direita na bola, bateu, pro gol! Mas o gol não vale nada, hoje não, vagabundo! Canto lá, canto lá, canto lá, canto lá! Ai, 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 ai! Ah, ele tem um tapinha estranho, né? Uh, moleque, não! Uh! 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 Puta! Pra mim valeu, pra mim valeu! Puta que valeu! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Foi bem, mano! Que que é a próxima? Uh! Wow! Ai, mano! Fez um barulhinho, né? Ai, é esse o tapa, é esse o tapa, Baba. Ai, mano. Puta, mano, o Faraldo. Tá bom. Dá pra estar no celular dele. Puta, que preguiça, velho. Ai, ai, ai. Na preguiça, quase que ele fez. Mano do céu, velho. Eu paro. Nossa senhora, que preguiça, velho. Vou dar uma fila. Por favor, por favor. Eita, merda. Ele deu um pulinho antes, né? Vai. Ei, caralho. Puta, que pariu, moleque. É isso, mano. Vamos, mano. Classificou já você. Boa, moleque. Foda. Primo Rico, velho. Primo Rico, velho. Primo Rico, velho. Mano. Caralho. Caralho, velho. Ficou. Primo Rico. Caralho. E caralho. Muita merda. Nossa. Tá bom, tá bom. Vem cá. Apenas os três aqui acertaram o travessão, já estão classificados pra próxima fase. Fechou? Vocês vão aguardar aqui agora atrás, que eu vou ver quem vai passar desses caras aqui. Fechou? Fechou. Parabéns, rapaziada. Bom demais, mano. Vamos lá, então, agora. Sobraram sete pra duas vagas, rapaziada. É um chute pra cada um. Ah, agora é um chute. Tá bom? Tem três bolas posicionadas, os três primeiros já vão pra lá. Vamos lá, preparou. VFES eu vou agarrandoASE. Uh! 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 trending voted for. Oh! Uh! Outras mãos! Puta preguiça, velho! Para de me dar jogador ruim! Está difícil para caramba de acertar essa travessão, os caras não acertam uma, então eu liguei para um cara que chegou de helicóptero para fazer um discurso motivacional para fazer esses caras acertarem a travessão. Ninja poderosíssimo! Você é louco! Você é o cara da Supercopa há muitos anos. O destaque, o melhor em campo, campeão. O nome do troféu. O nome do troféu. Dá um discurso motivacional para esses caras aí, velho. Discurso motivacional, cacete. Eu quero que esses caras se lasquem, meu brado. Olha, um mais otário que o outro. É isso. Mostra como é que se faz, então. Ô truta, vem aqui essa porra. É isso, caralho! Então vai, vamos de novo, a última rodada agora, hein, mano. Duas vagas, hein? Faltam duas, quantos chutes? Um para cada. Ui, caralho! Queremos o jogador! Como tá muito difícil, agora eu vou dar duas bolas para cada um direto. Para pegar o tempo em uma e acertar a outra. Vamos ver se melhora. Um, dois, dois, três. 1, 2, 3, 4... Go! 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 Ainda tem uma vaga... Para 6 participantes. Vamos continuar. Não! Ai, mano... Próximo! Agora! Agora! Tá tranquilo, mano. Opa! Pegou! Opa! Pegou! Opa! Pegou! Peraí! 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 Já vou te cumprimentar, porque pegou, tô falando. Você pegou, meu irmão. Da trás é meu pau, eu senti. Vai, vai, Danilo! Atrás! Ai, caramba! Ei, 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 ei! Porra, velho! Até que enfim, agora... É, paciência. Muita paciência. Muita paciência. É a alma do negócio. Agora temos 5 classificados de cada lado. Certo. Vamos agora para a etapa final, que é o chute no ângulo. Vai ficar mais difícil ainda. Não, vou acertar. Então o cara vai ter dois toques aqui dentro da área. Ou ele pode rolar e bater. Dois. Ou ele pode bater direto. Como ele quiser. Tem que acertar o golzinho no ângulo. Fechou. Dentro da meia lua, você pode pôr aonde você quiser. Pode ser parado, pode ser mexido. Rolando. Tem duas chances. Põe essa bola na gaveta, meu truta. Nossa, mano. Que batida venenosa. Foi bem. Mais um chute. Mais um chute. Bateu bem. Bateu bem. Vamos, meu chapa. Bateu bem. Mano, valendo uma vaga para a Supercopa, hein? Ai, caralho, mano. Boa, mano. Ai. Quase. BH. BH. VH. Tranquilo, tranquilo. Tem mais uma. Toma. Ninguém acertou. Mais uma rodada. Porém, fez. Acabou. Fechou. Fez. Está classificado. Um para cada. Ai, meu chapa. Na sequência. Vai, mano. Retona. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Oh, meu caralho. Uh, fica o pauquinho. BH. Uh, caralho. BH. BH. Ai, que legal, hein? Falei! Eu falei! Eu falei, caralho! Puta que pariu, mano! Vamos, João! Parabéns, velho. Obrigado! Porra, show merecido, mano! Que louco! Show é o primeiro classificado da peneira para a Supercopa. Desimpedidos 2023, mano. Espetacular. Mas não acabou ainda, rapaziada. Vamos para a segunda fase do pessoal da Tei agora. Ai, mano. Agora fez o travessão. Caralho, velho. Ai, caralho, velho. Travessão tá pintando. Primo Rico! Primo Rico! Primo Rico! Caralho! 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 Puta que pariu! Não, isso é só para enganar, galera. Porque nasco deans, mano... Caralho! Largo Boho! Caralho! Bunchoiff! A peneira da Supercopa não podia ser melhor, porque os caras são horríveis. Ninguém consegue acertar o caralho do golzinho no ângulo, mano. É a última oportunidade de vocês de acertar o golzinho e se classificar. Se não, a gente vai resolver. Não foi. Parma pro Vitão. Ai! Passado. Puta que pariu! Filha da puta, meu! Caralho! Vocês tentaram, vocês tentaram e vocês não conseguiram. Então eu vou fazer uma reunião agora com o Ninja e a gente vai pra definição final. Bom, rapaziada, eu e o Ninja agora vamos definir quem foi o ganhador na bola do time da teia. E além disso, tem a surpresinha final. A gente vai dar mais uma vaga pro time dos inscritos e pro time da teia pelo carisma. Eu, ó, vou te falar o que que eu gosto. Tá. O time dos inscritos, eu gosto do Flamengo aqui. Vamos nesse carisma aqui, então. Mas eu gostei do Flamengo. Vamos nesse. Olha lá, tá sorrindo, ó. Olha lá. É, não moro, não. Nossa, tá felizão de estar aqui. Agora, quem foi o grande campeão dessa turma aqui? Eu tenho um palpite. Quero saber se você concorda comigo. Olha o seu palpite. É o Gandulo. Ele acertou ali. Ele tá batendo bem. Tá batendo bem. Mas ninguém moveu a galera como o Lauro. Primo Rico. Como o Lauro. Então vamos dar a vitória pra quem? A vitória do desafio pra quem? E depois de dar outra... A vitória do desafio é do Gandula. Porque o Gandula que tá acertando a parada ali. Tá. Então agora, no carisma, a segunda vaga desse time. O Lauro ou o Ítalo? Ah, meu chapa. O Ítalo eu gosto muito. O Ítalo é humildade pura, velho. Olha o Ítalo. Ele tá conversando com o Gandula. Os dois classificados. É isso. Eles já se separaram do resto, você viu? Olha como se destaca. Bom, rapaziada. Após muita dificuldade pra vocês acertarem o golzinho, nenhum de vocês conseguiu se credenciar na bola. Mas um participante, a gente conversou ali e viu que teve um desempenho muito bom. Você quer anunciar? Ah, eu anuncio com o maior prazer. Ele foi o último classificado. E como diz, os últimos serão os primeiros. são os primeiros que têm a honra de anunciar Gandula! Ganha! 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 Gandula! 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 até aqui, teve um desempenho melhor que os outros. Show! Salva de palmas para o show! Aê, monstro! Moleque! Representante de Minas Gerais, meu garoto! Parabéns, então, aos dois classificados. Porém, estamos no Desimpedidos e sempre tem uma surpresinha no final. Conversando com o Ninja, a gente chegou à conclusão que vamos levar mais duas pessoas para a Supercopa. Teve um cara que acertou o golzinho quando a câmera estava desligada. E esse cara merece estar lá, sendo bono, mano. E tem mais! Você é louco, moleque! E temos mais uma vaga para o time da Teia. Essa foi complicadíssima. Depois de muita análise, damas e cavalheiros, é com muito prazer e muita honra. E eu torci para vocês, hein? Torci muito, juro por Deus. Mas temos um campeão. E ele está com a camisa do campeão. Afinal de contas, Real Madrid é a história da Supercopa. Ítalo, por favor, seja bem-vindo! Parabéns! Caralho, moleque! Você chegou aqui quietinho. Você chegou com toda essa humildade, carismático. Todo mundo que me acompanha sabe o tanto que eu batalho aí, rapaziada. Sou um ano já na rede social. E é isso, mano. Agradeço aí pela oportunidade. Fazer o meu melhor lá. É, Italo! 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 Então, garante a sua na pré-venda. Agradecer também à Arena Ibirapuera, que recebeu a gente mais uma vez aqui. Muito atenciosos conosco. Muito obrigado a todos. Valeu demais. E vem Supercopa 2023 aí, rapaziada. Valeu demais, mano. Cê é louco, moleque? Vamos! Aê, rapaziada. É nóis, mano. Parabéns, hein? Tempo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!